Primeiro Ministro, Tauru Matan Ruak, declara, nha pronto sim o resultado de lição parlamentar de Nandri Unrua, Aron Loura Sintolo. Declaração de Primeiro Ministro, Tauru Matan Ruak, Ratoba, jornalista Sira, Afu Indramata, Exército e Direito Votos e a Centro Votação Escola Primária Aldeia, 17 de abril, su comitê-o, posto administrativo Cristo Rei, Domingo Ney. Nomembr, 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 Nomembr. Netehan Kadatinan Lima Elisaung Dalaida, tamane nehusubo populaceau hotu ihat teritorio timor laran tomak atu uzadidiyak direitu hotihili partidu nebe belelori desa volumen tubana saune. Alberto Menezes, STL News. Ketahal Duhang, Like, Comment, Subscribe, e nos vemos belez faze tutan.